Como que era com o seu cliente? Era muito não? No começo você cedia tudo? Como que era, Manu? Olha, o não é um exercício, na verdade. A gente não tá preparado pra dizer não, né? Eu sempre fui muito do sim, sim a todo custo. Comecei sendo insegura e tinha medo de dizer não e perder um cliente. Ou que alguém não gostasse de mim porque eu disse não. Que um cliente deixasse de comprar ou de concluir o pedido porque eu falei não pra alguma coisa, né? Eu falava, cara, eu faço doce. Eu não sou motorista, eu não sou artesã. Não, eu faço doce. E eu lembro que lá atrás teve uma cliente que pediu uns tubetes da Frozen. Mas como é que eu vou fazer essa porra? Eu nem sei fazer. Não, mas você faz, eu faço? Faço? Eu fiquei uma semana sem dormir pra fazer meia dúzia de tubete, Manu. Mas é você entender, gente, que a Manu acabou de falar isso. Cada não que você fala pro outro é um sim que você fala pra você. Depois, Manu, que eu entendi isso, depois que eu entendi isso, eu falei o quê, minha filha? Eu só quero sim na minha vida. Só quero sim na minha vida. Então, tudo que eu faço, eu paro e penso. Eu nunca mais agi por impulso, sabe? De falar sim, 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 eu paro, dou uma pensada e aí eu vejo o que é bom pra mim ou não. Sim, com certeza. Não, com toda certeza. E você sabe que isso é, assim, pra todas as áreas da vida, né? Quanto mais você exercita, melhor. Você sabe o que você falou até do negócio. Ah, que agora a gente é professora e tal, não tem mais cliente. Os nossos alunos também são nossos clientes, né? E eu trouxe essa coisa do não pra isso.